Fala aí galera, beleza? Catu Game na área Hoje vim trazer um teste pra você de BF4 Rodando a G750 Juntamente com a furação Que tá na descrição do vídeo pra quem tiver alguma dúvida Lembrando gente que o teste tá sendo feito No Windows 10, eu vou começar o teste No High E depois vou colocar no Ultra Vou deixar rodando um pouco no High pra vocês como é que vai rodar aí Tô jogando modo campanha Mas é uma parte onde pega Uma região bem aberta mesmo E vocês vão tá sabendo Como que vai ficar o FPS direitinho Beleza? Então vamos lá Eu vou explodir um C4 aqui pra ver se o FPS Vai cair ou não Eu joguei aqui no começo, gente, não caiu De 60 Manteve na casa de 50, 60 FPS Acaba 38, agora sim com a explosão E lembrando que tá no High Daqui a pouco eu vou mudar pro Ultra Pra vocês terem como é que vai ficar direitinho o FPS Olha o gráfico bonito, né BF4 tem um gráfico muito foda Tem um gráfico muito foda, né gente Ó, ó gente, ó Como vocês podem ver, ó Assim, ó Manteve bem Eu vou colocar no Ultra pra vocês verem agora Como é que vai ficar Mas vocês podem ver Tá com tudo no Ultra Depois eu vou dar uma dica De configuração personalizada Que eu uso Diferente dessa aqui Que eu coloco no Ultra Médio e no Ultra Onde fica uma qualidade de imagem melhor Com perda mínima de FPS Vamos lá então Pôr tudo no Ultra aqui Pra vocês terem ver Como é que vai ficar Vamos ver se vai cair em muitos FPS aí 35, 40 vezes Olha, conseguiu tudo Vamos ver aqui Vou meter bala nos caras lá Vamos lá, vamos lá Meteu o pau Vou meter o pau Vamos lá Tem muita coisa aqui liberada, né Então tem que ser essa mesmo Tá bom demais Ah, sim, gente No Ultra Dá pra rodar no Ultra Dá, gente De boa Pra quem não sabe Tem um teste no Windows 7 No canal Feito no multiplayer Pra quem quiser comparar aí Os FPS Deixa eu só baixar um pouquinho Pra quem quiser comparar os FPS aí Pra ver se qual que ficou melhor Vou deixar o link na descrição do vídeo aí O teste que eu fiz Tanto o multiplayer Quanto o single play Do BF4 no Windows 7 Beleza? Vai ter bronca nos caras Sai daí, filha De trás Olha aí, viado Escondida aí não Morreu Marcar uns caras aqui Vocês podem ver, gente No Ultra Tá mantendo aí De boa Lembrando que eu Jogando a resolução Fútbol Muitor 1600 por 900 Credo Tira a cabeça De longe, hein Eu cubro o seu avanço Me mande alvas Aguardando os alvas Toma, vamos meter alguém Vamos fazer fumaça aí Gente, olha o grafo desse jogo Espetacular, né Olha isso, gente Que grafo Que foda tem esse jogo E um jogo muito bem otimizado Pra quebrar as pernas do Black Ops 3 Que veio uma merda Os gráficos piores que o do BF4 Na minha opinião Veio uma merda Merda mesmo E não consome nem a metade da RAM Que o Black Ops 3 consome Aí Show de otimização, né, gente Vai puxando a sardinha Pro... Pronto para atacar Gente, agora eu vou colocar Com fração personalizada Que eu costumava usar Vamos ver se eu lembro Como é que eu fazia antes Eu deixo textura Fistada textura no Ultra Eliminação eu deixo no Alta Qualidade de efeito no Média Qualidade da Malha na Média Terreno eu deixo no Ultra Decoração do Terreno no Ultra Aqui eu deixo o X2 Postalização eu deixo desligado E aqui eu deixo desligado Vamos lá, bora pra vocês verem Como o FPS vai subir bastante Ou pelo menos subir no Windows 7 Deixa eu ver o gráfico Fica até mais... Sei lá Eu acho que fica até mais bonito Sei lá Cada cara não vai de gosto Que é isso Tá tirando em mim Pro chão, rap Ok, mande os alfas Caralho, quase morrendo aqui Uh, mordafuck Mordafuck Alvo recebido Calma aí, preciso recarregar Gente, a configuração personalizada É recomendada Vocês podem ver que o gráfico Ficou muito bonito assim Deixa eu fazer um descolzão Pra vocês verem aí Olha lá, gente Subiu pra 70 FPS Olha como é que ficou bonito E o gráfico não tá aqui, gente Mais pra frente Pronto, para atacar Mano que essa parte Que é bem aberta, gente É onde pode dar bastante lag Lembrando que o Ultra Consome muita coisa Eu não vejo diferença Com o Ultra Com essa configuração personalizada Que eu fiz aqui Eu acho que fica até mais Sei lá Mas Bom, cada um tem um gosto Tô andando aqui no full Pra vocês verem Olha que gráfico foda, velho Vai demais, né, gente? Tem mais assinaturas de calor Na Serra à frente Aguenta aí, tá recarregando 12 horas Acirando Ok, mande os alvos Morreu Morreu Boa, velho Boa, velho Vai trazer o teste de multiplayer, gente Mas eu nem entendo ele Beleza, pronto Atacando alto Recarregando O sol chegando Bora lá Vou preencher mesmo O que? Entendido Atacando Acabou, velho Ok, atiramos Ah, insano mesmo Aqui, velho Siga o plano Avança até o telhado Vamos lá Vamos lá Viu, gente? Gente, essa configuração Personalizada, gente É a configuração Recomendada Pra quem tem G750, gente Roda nesse jeito Que o gráfico Vai ficar muito bonito O que pesa muito É a suavização aqui Adiada E essa pós-suavização aqui E a oclusão do ambiente Pesa muito E o gráfico Também fica muito bonito Se você rodar tanto No multiplayer Não vai cair de 60 Ou vai manter A faixa Até os 50 Até na zona da explosão E fica um gráfico Muito 10 Então fica a dica Pra vocês Tá configurando esse jeito BF4 Tanto no SIM Quanto no multiplayer No multiplayer Eu já testei Já joguei assim Já Vou deixar o link Na descrição do teste Feito no Windows 7 Pra você estar aí Comparando com o teste Do Windows 10 Beleza, gente? Bom, galera Eu fico ali por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E curtido Se tirou a sua dúvida Não esqueça de Deixar seu like Compartilhar o vídeo Pra ajudar E favoritar o vídeo E se gostar do meu trabalho Se inscreva no canal Beleza? Agradeço Valeu Até mais Até o próximo vídeo E... Fui! E...